...mais informações sobre alguns jogadores que se deram sugestões. Aliás, se tiver sugestão de jogador aí que você acha que a gente pode eventualmente trazer por empréstimo, né? Olha, dois jogos agora muito próximos. Esse jogo contra o Furf, o time teoricamente está melhor. Se a gente puder botar mais jogadores possíveis para jogar nesse jogo, melhor. Se tiver sugestão, manda aí, viu? Nos comentários que eu já vou separar também, já vou separar jogadores. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui no time. Acho que eu basicamente posso manter todo mundo. O pessoal está um pouco cansado, mas acho que aguenta. Só que aí, quando eu for enfrentar o outro time, não vai ter condições pessoal não. Vamos lá, vamos com esse time então mesmo ainda. Essa partida contra o time do Furf. Ah, minha orelha. Dói por causa do negócio do óculos aqui. Fora de casa, contra o Furf. Se a gente vem sentindo, entra na zona de classificação. Então, vamos para cima deles. É, Alex. Ela está buscando o seu golzinho ainda, né? Vamos lá. Outro adversário perigoso. Ah, boa. Isso. Vai, vamos lá. Não. Lacro... Jetson, quer dizer. Tudo marcado aqui. Aqui é Douglas, meu querido. Linda a bola. Ajeita. Bate. Quase. Ó, que bela jogada. O chute foi ruim. O pato é muito baixo. Para assumir nessas bolas. Vai, João. Vai, João. Golaço, João. Crack demais. Monstro, João Félix. Abre o placar 1x0. É, goleirão. Aqui jogada do João. Habilidade do João. Bola desviou no zagueiro? Foi isso? Não, foi direto. Pegou no travessão. Golaço. Segundo gol do João Félix. Importante fazer o gol logo no começo, cara. Pegar o time deles vai sair um pouquinho. Só que ele precisa marcar. Isso agora é outro ataque. Nossa, falou campeão. Nossa, olha. Mas, cara, recupera muito rápido, meu. Ai, Lacroque. Lisa. Isso. Tudo marcado. Tem que pensar de novo. Só jogar. Linda bola. Linda bola para o João. Ah, esse lateral Z recupera muito rápido. Ele é mal na marcação, mas na recuperação ele é bem. Alex. Alex tentou fazer uma graçola ali. É nossa ainda. Vai, Alexandre. Isso. Olha. Vai, agora joga. Só cruzar. No capricho. Gol. Jetson Fernandes. Aumenta a vantagem. 2x0. Acho que agora encontrei o Mojo, hein. Encontrei o... Aquela... Aquele entrosamento que faltava no time, ó. E o João Félix, hein. Encomenda a bola no nosso Camisa 10. Golaço. Ó. Gol de craque. O Boerão pode fazer nada. 2x0. Hamburgo. Em cima do Firth. Fora de casa. Encontra um time que está lá no topo, hein. O time dos caras não se encontra em campo. Nossa, também não precisa estar tanto, né. Passou o Douglas. Ah. Da hora. O cara passa, faz, faz no chão. Fui na bola. Não dá gritar, não, torcida. Isso, vai tirando espaço. Botei pra... Ixi. Se cruzar... Ixi, cruzou no capricho. Golaço. Bola desviou, foi no... A bola é completamente fora do lance. Ela desviou, foi no capricho pro atacante dos caras. A buba cara. Golaço. Ah, não podia fazer nada. Acabou-te o cara, sei lá. Pera aí que eu já volto. Minha câmera sumiu. Não é problema. Calma aí que às vezes minha câmera é dessas aí, viu, pessoal. Calma aí, só um segundo. Pronto. Pronto. Estou de volta, né? Pronto. Vambora. Dois a um. Não pode avacalhar com outros caras. Vocês viram, né? Pô, pera aí. Ah, mas que eu tô mexendo aqui. Pronto. Depois eu preciso arrumar de novo. Não, Douglas. Tem que ir, meu. Ameaço. Mas aí, o João brigou. O João é guerreiro. O João é valente. A bola é deles. Mentira. Só seca. Joga por cima. Ah, e se o Jairo consegue dar aquela puxeta, aquele facão pra perna canhota ser um golaço. Vamos lá. Caprichar nessa bola aí. Subiu. Nossa, foi uma pedrada. Foi na mão do goleiro. Vamos, Tchan. Danço. Pelo menos a gente tá conseguindo impedir que eles consigam progredir. Entendeu? A gente não consegue fazer nada quando a bola passa no meio campo. A gente tá controlando o jogo. Oh, droga. Oh, droga. Vitek. Cruzamento é na medida. Nossa, o cara tenta cruzar de novo. Vai, droga. Ai, vai, vai. Ai. Joga, Jetson. Isso. Pro craque do time. Brecou. Tá jogando muito, hein, o menino João. João, ó. Tá certo, menino João. Ah, meteu a 10. É o 10 do Hamburgo. Futuro da... É o futuro do time. Futuro da equipe. Calma, Danço. Certinho, Renan Santos. Muito bom. Douglas. Por que ele fala Renan? Douglas Santos. Tô com o Renan Santos na cabeça. Coitado. Final, primeiro tempo. 2x1. Jogão. A gente tá controlando as ações. Mas o jogo tá... Mais uma vez, a gente não tem o controle da partida. Isso é que me preocupa. Isso. Essa bola fraquinha. Bate no fora da área. Ah! Vai dar a esquentada na mão do goleirão. Vamos, Douglas. Boa, meu querido. Jogo em cima deles. Isso. Chan. Girou. Ah, era pra tocar no meio. Tentei cancelar. Linda jogada do Chan. Não tinha ângulo pra chutar. Me precipitei. Bela subida, Danço na bola. Nossa, que passezinho, hein? Boa bola. Jairo. Teitou o Chan. Ficou na cara... Nossa, que isso. Ô, Chan. Ô, Chan. Olha, cara do gol, mano. Precisa matar esse jogo, cara. Tô gostando disso. Subiu. Tá, já sei o que eu tive que ficar jogando esse cara aí. Nossa, e essa entrada? Nossa senhora. Foi pesada, mas acho que mesmo assim é que pegou um pouco o jogador adversário. A famosa força desproporcional. Pato. Aperta. 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 Sobe com tudo isso. Vamos, João. Vai você, meu querido. Pra fora. Jairo vai embora. Pra entrar do Nery. Desviou ainda o chute. Valeu, Jairo. Ah! Ajeita. Bate. Pra fora. Chan de novo, ô, Chan. Tá com o pé torto pra direita, meu. Atropela. Boa. Vamos girando. Cara, não ia dar certo, meu querido. Aí você forçou a barra. Vamos ver. Passou o lateral. Cruzou o rasteiro pro Pato! Aê! Ainda foi na torcida dos caras ainda. Pato faz o gol, finalmente, hein? Linda bola. Ah lá, jogou pro lateral. E aí o Pato não se esticou. Olha que lindo gol, ó. Lindo gol, Pato. Primeiro gol dele. Pelo de muitos. Pelo de muitos. E o João Félix, depois de dar um show, vai embora pra entrar do Moritz. 3x1, acho que agora a gente deve ter matado a partida. Nery. O cara não vem seco nem amarrado. O cara não vem seco nem amarrado. E o jogo é nosso, hein? E o jogo é nosso, hein? Pato. 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 Só cerca. Recua. Isso, lacró. Que isso, zagueiro. Boa, Douglas. Isso. Vai lateral. Apoia com tudo, vangu, mano. Solta o pé daí. Nossa, vou olhar pra fora. Lacró, monstro, velho. Acabou. Vitória. Ótima vitória. Torcida dos Caravaya. Jogou muita bola, mano. Linda vitória. Com o show, né, do... Do João Félix. Foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma. Aí o time que todo jogou bem. Primeiro gol do Pato. Tinha muito solto. Uma vitória pra botar a gente... Aonde a gente tem que estar, que é na disputa pela vaga para a próxima divisão. Ficamos no quarto. Terceiro. Colônia e Darmstall na nossa frente. Vamos alogiar o time. Mais informações dos jogadores aqui. Vamos seguir. Tchau. 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 Tchau.